Oi, gente, eu tô aqui pra fazer um alerta. Eu estou sendo vítima de uso indevido da minha imagem nas redes sociais. Adulteraram um post que eu fiz pro Globo Repórter e com o mau uso da inteligência artificial, colocaram outro texto com uma voz que lembra muito a minha. Estão usando a minha credibilidade, construída ao longo de mais de três décadas de telejornalismo, pra aplicar golpes. Eu tô me sentindo ultrajada. O pior de tudo é que tem gente caindo nessa fraude e isso é muito grave, isso é muito triste. Gente que, por acreditar em mim, acha que tá vendo algo verdadeiro e cai numa propaganda enganosa. Isso é estelionato, é crime. E eu e a Globo vamos entrar com todas as medidas cabíveis. Eu quero dizer que eu sinto muito, se você que confia em mim caiu nessa, eu sinto muito mesmo, porque nós somos vítimas do mesmo criminoso. E quem tá fazendo isso, saiba, a gente vai conseguir descobrir.